A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o projeto que cria o Vale Cultura. É um auxílio de 50 reais por mês para trabalhadores gastarem com livros, cinema e teatro. Mari adora cinema, mas por causa do preço do ingresso, só de vez em quando consegue assistir a um filme. É, fica vendo os cartazes e fala, será que isso é bom? Deve ser legal, né? Poxa, eu vou esperar esse daí aparecer na locadora. Como Mari, 12 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com o Vale Cultura, projeto do governo que está na Câmara dos Deputados. Com um cartão de preferência magnético, o trabalhador vai poder comprar, por exemplo, ingressos de shows, cinemas, teatro e livros. O Vale Cultura é de 50 reais por mês, ele é opcional. O empregado que ganha até 5 salários mínimos, 2.325 reais, arca com até 10%, ou seja, 5 reais. Para quem ganha acima deste valor, o desconto vai variar de 20% a 90%. Apenas as empresas que declararem imposto de renda com base no lucro real poderão participar do programa e deduzir 1% do imposto devido. Para a oposição, poucos trabalhadores terão acesso ao benefício. Ele exclui 80% dos trabalhadores porque ele coloca apenas empresas que trabalham por lucro real. Este empresário da construção civil lamenta que 150 operários da sua construtora não terão benefício. Eu acho que cultura tem que ser para todo mundo. Por que que não se estenta a construção civil? Mas essa deputada diz que já propôs mudanças ao projeto. Nós incluímos os estagiários e os servidores públicos federais. Talvez essas sejam as mudanças mais significativas. Com o Vale Cultura, Mari espera vir na tela e não apenas no cartaz os filmes preferidos. Eu deixarei de ir uma vez no cinema para ir pelo menos uma vez na semana, pode ser, né? É uma pena que, como disse o deputado Aleluia, não é todo mundo que vai ter direito naquela conversa. Pois é, e a deputada Manuela Dávila, que é uma deputada muito atuante, deveria perceber isso, né? Porque, afinal de contas, só esse projeto que é bom, mas não é suficiente porque beneficia apenas 12 milhões de pessoas. Num país de 190 milhões de pessoas, eu tenho a impressão que fica muito aqui. E o problema é exatamente esse, é que os só terão direito a esse benefício, a julgar pelo projeto que está em votação, aqueles trabalhadores de grandes empresas, as empresas que declaram lucro real. E a grande maioria, 80%, como disse o deputado, das empresas trabalham com o chamado lucro presumido. E aí, com isso, a grande, a esmagadora, 90% dos trabalhadores ficarão excluídos desse benefício. Então é uma pena.